A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A agência dos Correios de Tapes foi mais uma vez assaltada. Dessa vez, a ação inclusive foi muito parecida com a última. Um homem usando o capacete entrou na agência com uma arma em punho. Ele anunciou o assalto e levou o dinheiro dos dois caixas. Logo em seguida, o homem saiu e embarcou em uma moto com outro indivíduo. Segundo populares, uma bolsa de couro preta caiu da moto quando os homens se evadiram do local. A brigada militar fez buscas aos indivíduos, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março.